Bom dia rapaziada Renuída, aqui quem fala com vocês é o Térnico Eu do canal Descomplicando o Complicado Hoje vou trazer pra vocês aí, ah, antes disso, Feliz Natal para todos Muita paz, muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro, tá ok? Agora nesses sete dias aqui que estão se findando aí o ano e no ano de 2018 Muito mais pra vocês, tá ok? E muito obrigado aí pelos 107 inscritos e que continuem cada vez mais aí, tá bom? Hoje a gente vai trazer uma dica aí pra vocês como apagar o aplicativo que você instalou na sua TV Tá ok? Você vai vir aqui ó, ó, Smart Hub Vai lá em destacados, tá ok? Vestacados Tá? Samsung App Abre ali Vai escolher o aplicativo Eu vou apagar esse aqui ó Vou apagar esse aplicativo aqui Aqui ó, aí você vai aqui ó Nesse botão aqui ó, pra cima e pra baixo Pra direita, esquerda e direita Esse botão chamado de ok, tá bom? Você segura esse botão Pressiona e segura Ó lá Viu? Pressionou e segurou Ó Seleciona assim Cadê o aplicativo galera? Então A dica é Smart Hub Destacados Pressionou e segurou o botão E escolheu o aplicativo Tá ok? Essa é a dica de hoje Tá ok? Continue dando like lá nos meus vídeos lá Continue se inscrevendo no meu canal A gente vai trazer outros aplicativos pra vocês aí Outras dicas Tá ok? E um grande abraço aí Fica com Deus Tchau, tchau